Será realizado neste sábado o sorteio que pode deixar muita gente milionária. A Mega Sena da Virada, o prêmio previsto, é de 500 milhões de reais, ou como preferir, meio bilhão de reais. E é o maior da história. Caso tenha um único vencedor, será o maior valor pago individualmente desde o início do concurso. Uma bolada que mexe com a cabeça do brasileiro. Os sonhos são inúmeros. Eu ajudaria minha família, meu sim, e muito trem. Comprar uma casa para mim. Vai fazer a fézinha? Um avô. Eu estou fazendo para marcar aqui. O que você faria com a bolada dele? Eu acho que eu posso olhar lá, eu vou cair, morrer lá na fila, não ia gastar com nada. Primeiro, rapa a cabeça para ninguém me conhecer, eu. E Deus proverá para todo mundo, né? Ajudar um bocado de gente, que todo mundo seja feliz. Se eu ganhar, o primeiro projeto meu é ajudar as pessoas do meu bairro, né? Os mais carentes. As apostas da Mega Sena da Virada custam 4 reais e 50 centavos. A previsão é de pagar um prêmio de 450 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até sábado, às 5 da tarde. Segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, este ano o valor pode chegar a 500 milhões de reais. 32% superior ao do ano passado, que ficou na casa de 378 milhões de reais. Quem quiser fazer a famosa fézinha tem até o dia 31 de dezembro. Considerando a taxa de juros da poupança em 0,65%, o rendimento do prêmio pode chegar a 3 milhões e 400 mil reais ao mês. Quando a gente fala da poupança, talvez não seja um investimento mais interessante por causa da taxa TR, que oscila hoje em 0,48 e 0,34. Então não é um investimento mais interessante. Hoje em dia temos investimentos atrelados ao CDI, né? Como o próprio CDB de bancos digitais, coisas do tipo, que rendem 1% ao mês. Aí é um valor interessante. Ao final vai dar 5 milhões por mês para a pessoa. Aí é algo mais interessante de se fazer com essa bolada de quem ganhar. Para se ter uma ideia, o dinheiro daria para comprar mais de 5 mil carros com preços em até 80 mil reais. Mais de mil caminhonetes com preços que chegam a 300 mil reais. Dá para comprar mais 6 mil carros, digamos de entrada, né? Que hoje em dia é carro popular um pouco mais complicado. Mais de mil casas, tem um valor bem expressivo. E mil carros de 300 mil reais. Ou mais também de mil casas de 300 mil reais. 1.600 casas de 300 mil reais. Ou seja, dá para comprar bastante coisa com esse valor da Mega da Virada. Estatisticamente, os sortudos dos últimos anos dividiram o apetitoso valor. Sai bolão, né? Todas as empresas estão fazendo bolão, os amigos estão reunindo. Então a probabilidade é muito grande de sair num bolão, mas também que é uma bolada, né? Para cada pessoa. O sorteio será realizado no sábado em um estúdio de TV aberta e transmitido por diversas emissoras a partir das 8 da noite.